E aí, seus meninos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, é o seguinte, mano, ó, eu tive que ficar um tempo sem postar vídeo, mano, porque eu tive problema de saúde aqui, já tô me cuidando, já tô, 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 tô ficando cabuloso aqui, velho. Foi por isso que não tava saindo dois vídeos por dia, tá, galera? Mas eu tô tentando voltar o ritmo de postar dois vídeos por dia, não tá sendo fácil, mano. Tive um problema bem sério, pessoal, aqui. Não vou ficar falando muito porque vocês querem ver game, tá ligado, mano? Depois eu falo de mim aí, eu posso até fazer um vídeo depois explicando o que aconteceu. Mas é o seguinte, galera, hoje eu vou trazer aqui no canal, mano, um game da minha infância que é uma desgrama, é um lixo, um jogo podre, um lixo de jogo, podre. Eu tô falando do jogo dos Simpsons, né, que na verdade é o jogo do Bart versus The Space Mutants, né, o Bart versus os Mutantes do Espaço. Mano, esse jogo é um lixo. Esse jogo eu lembro que eu comprei no Camelot pro Mega Drive e, mano, eu fui enganado pelo vendedor do Camelot. Eu vou contar essa história pra vocês. Na verdade, eu já até falei aqui no canal, mas eu vou relembrar aqui rapidão, beleza? Então deixa o like no vídeo aí, mano, e vamos jogar essa bosta de jogo. Eu nem treinei, não abri. Eu vou começar a jogar ao vivo aqui com vocês. Começamos, olha essa tela, mano, que bagulho nostálgico. Jogo de 1992, galera. Mano, velho. Vamos ver o começo aqui, ó. Nossa senhora. Mano, essa música é um terror, essa música. Olha lá, ó. The Simpsons, Bart versus os Mutantes do Espaço. E eu não lembro nem a história desse lixo, desse jogo, mano. Esse jogo é uma bosta, galera. Pela madrugada, mano. E essa música que vocês estão ouvindo vai tocar eternamente. Vai tocar, tipo, a fase inteira, a mesma música, sem parar, em loop infinito. Então, sério, é uma coisa tenebrosa, mano. Deixa eu até arrumar minha câmera aqui, velho. Porque esse vídeo aqui merece, velho. Porque esse vídeo... Vamos lá. O que vai acontecer, galera? O Bart... Eu acho que a história é isso, tá, galera? Nossa, olha ali o começo. É uma máquina que faz os mutantes, cara. É uma máquina de mutantes. Olha a cara do brother ali, ó. Ai, meu... Começamos essa bosta. Qual é a história desse game, galera? Eu acho que o Bart, ele tá sonhando. Eu posso estar... Erredondamente enganado. Mas eu acho que é isso, tá? Eu não quero pesquisar. Porque esse jogo é uma bosta. Então, não merece a minha pesquisa. Eu acho que ele tá sonhando, entendeu? E aí, mano... Os mutantes invadiram aqui Springfield, né? A cidade dos Simpsons. Ai, ai, vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó. Que tem uma lixeira e esse mutante vagabundo que fica pulando de um lado pro outro, né? Inclusive, a cor dele bugou aqui. Beleza. Olha que jogo incrível. A lixeira tá bugando, véi. Meu amigo. O que que acontece, galera? Tudo que tá pintado de roxo aqui, ó. É coisa de alienígena. Eu tenho que pintar essas coisas... Eu não sei. Eu não lembro, véi. Acho que eu tenho que pintar da cor... Voltar pra cor anterior. É uma coisa ridícula. E aí, eu tenho esse óculos aqui, ó. É um óculos de raio-x que me mostra os mutantes que estão aqui na cidade, tá ligado? Se liga. Vai vir um cara aqui. Ele não é mutante, tá vendo? Meu óculos aqui não mostrou que ele é um mutante. Quando tem um mutante no jogo, se eu usar esse óculos aqui, ó. Ele vai mostrar pra mim um mutante, tá ligado? Que tá disfarçado de ser humano. E aí, mano? Basicamente é uma bossa isso aqui, sério. Aí tem esses inimigos aqui, ó. Que fica aqui pulando. Você vai desviando e tudo mais. E se liga nessa desgraça aqui, véi. O botão de pular é o mesmo botão de correr. Sim. Se liga, ó. Eu vou pular e ele vai começar a correr. O único jeito de correr no jogo é pulando. Ó. Tem que pular e correr, véi. É uma bosta. O comando é horrível. É um lixo, galera. Vamos pegar aqui a lata de tinta aqui, ó. Ó. Como é que corre aqui, ó. Ah, olha isso, véi. Eu tenho que correr e pular. Mas como eu vou fazer isso? Olha isso. Quase que eu morri. Ah, consegui. Meu amigo. Vamos voltar lá naquela lata de lixo. Pra eu poder pintar ela. Ó. Ó que nóia. Pronto. Pintei de vermelho. Que lixo, hein. É isso que tem que fazer, galera. Tem que pintar as coisas, mano. Meu amigo. Bom, vamos passando aqui, então. Vamos pintar nas coisas. Essa porta aqui, dá pra entrar nela? Meu Deus, eu nem sei, véi. Nem sei, galera. Agora se liga nessa pila aqui, ó. Eu tenho que passar aqui em cima pra jogar essas roupas que estão no varal em cima das coisas roxas. Aqui, ó. Ó. Tudo que é roxo é de alienígena, tá ligado? O jogo é demente, véi. Vamos pegar mais uma lata de tinta aqui, ó. Boa. Bora pintar aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Cara, eu não lembro muita coisa. Ó, alienígena, alienígena. Viram só? Aí ele trocou uma moedinha e essa moedinha, ela deu uma letra ali embaixo, ó. A letra M de Meg, né, que é a irmã do Bart. Eu tenho que completar o nome da menina ali, do bebezinho, pra poder passar de fase. Agora começou a complicar, porque olha isso aqui, ó. Como é que eu pulo aqui? Ó, tem até uma moeda aqui, ó. Como é que eu pulo aqui? É difícil, mano. Essas moedas, galera, eu acho que eu vou poder comprar... Vou poder comprar coisa depois pra poder usar. Alguma coisa assim. Vamos pintar aqui, ó. Boa, de vermelho. Ah, aqui, ó. Eu posso comprar uma chave... É, isso aqui. Eu não sei porque que serve. Vou comprar isso aqui. Comprei uma. Vou comprar uma chave também. Beleza. Pronto. Tem que pintar aqui, ó. Olha a demência. Como é que eu pinto aqui, mano? Meu Deus. Meu Deus do céu. Olha, ó. Começou. Como é que eu pinto isso aqui, mano? Vé, isso já é um lixo, véi. Meu Deus. Eu não sei se tem que pintar isso aqui. Não tem que pintar. Dane-se. Aqui tem que pintar, ó. Tenho certeza, ó. Pronto. Um vaso... É um vaso de planta isso ali? Sei lá que desgrama é essa? Aqui é mais uma loja, galera. Que vende bomba esse foguete. Vou comprar também porque lá pra frente eu vou usar, eu acho. Pra poder fazer uma... Pintar mais coisas. O jogo é nóia. É nóia. O maior defeito desse game é o controle, véi. Porque quando você tem que correr e pular, é muito difícil, véi. Passar aqui. Vamos pegar aqui o palhaço satânico. Que é o Krust, né? É o nome dele, Krust. Tá. Aqui. Olha isso, véi. Tanta coisa. Apito. É imã. Eu vou comprar tudo, mas eu não faço a menor ideia pra que serve isso. Sério. Faço a menor ideia, galera. E a música repetindo eternamente essa bosta. Meu Deus. Já perdi vida aqui. Vamos pintar aqui. Boa. Vou pegar mais uma lata de tinta aqui porque eu vou precisar. Não. Agora, olha. Olha. Presta atenção. Tá vendo ali em cima que tem um negócio roxo ali, ó? Eu não tô falando do vaso de planta, não. É lá do lado direito ali, ó. Se liga. Tem uma bolinha de gude aqui, ó. Eu vou encostar nessa bolinha de gude. Ela automaticamente vai começar a ir pra frente. E aí, quando ela chegar na linha ali do negócio roxo, eu tenho que pular em cima pra poder despintar de roxo. Vocês não entenderam nada, mas vocês vão entender quando eu fizer. Se eu acertar, né? Porque se eu perder, eu vou ter que fazer tudo de novo. Tomara que eu não tenha que fazer isso. Sério. Pelo amor de Deus. Ó, se liga. Tem que vir aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha a pira do jogo, mano. Como é que a criança vai fazer isso? Jogo simplesmente demente, velho. Sério. Quem teve a ideia de fazer isso, tá de parabéns. Que pessoa retardada, mano. Agora que eu lembrei que se eu subir aqui na lata de lixo, eu consigo pular, mano. É tipo um trampolim. Olha lá, ó. Que desgrama. Ó, ó. Pera, pera, pera. Tem que matar o bicho aqui, ó. Aí. Detalhe. Se você não matar, você pede também. Porque ele vai embora, o ET. Sem comentário, sério. Sem comentário. Esse jogo é cretino. Ah, lembrei, galera. Tá vendo que tem um passarinho aqui, ó. É o seguinte. Eu tenho que usar o apito pro passarinho ir embora. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, mano. Só que tem um problema. Como é que eu troco de... Como é que eu troco de item aqui? Eu não sei fazer isso. Eu não faço a menor ideia de como é que eu troco o item. Vou ter que olhar aqui. Meu Deus. Você jogou uma merda. Cara, eu simplesmente não tô sabendo... Trocar o item. Como é que eu troco essa merda, velho? Ah, nossa. Tem que pausar, mano. Que bosta é essa, velho? Mano, os comandos. Esse jogo é um lixo. E tipo assim, não adianta você falar... Ah, mas o jogo é antigo. Ele é de 1992. Mano. Compara Super Mario World com isso aqui. É da mesma época, mais ou menos. Não tem desculpa. O jogo é um lixo mesmo, tá ligado? Não adianta você ter... É que tem gente que jogou isso aqui. Que vai assistir o vídeo aí e jogou. E tem nostalgia. E acha o jogo muito louco. Mas não, velho. Não confunda nostalgia com a qualidade. Esse jogo é uma bosta, mano. Vamos lá. Eu vou apitar aqui. Apitar. Como é que eu usei isso, meu Deus? Eu nem sei usar o item, mano. Como é que eu uso esse item? Como é que eu uso esse apito, velho? Cara, agora eu sei porque eu odiava esse jogo quando eu era criança. Ah, galera. Acabei de lembrar da história do camelô, velho. É que assim, eu fui comprar esse jogo e eu queria um jogo pra jogar de dois jogadores, mano. Pra jogar com o meu irmão, tá ligado? E aí o cara me falou que esse jogo dos Simpsons era muito louco e que esse jogo dava pra jogar de dois. Ah, dava sim. Pode confiar que dava. Um lixo de jogo. Sério, lixo mesmo. Galera, não tô sabendo usar o item, velho. Quê? Por que que não deu? Ah, que bom. Ele usou o apito. Ah, não. O apito tá aqui. Eu achei que o apito ia sumir também, né? Pelo amor de Deus. Eu não sei o que eu fiz, galera. Ah, acho que é... Nossa, é pra cima e o botão aqui. Eu nem sei qual que é. Tem que apertar pra cima e o outro botão aleatório, mano. Ah, tá. E não deu. Por que que não deu passarinho, velho? Ah, acho que tem que tacar a bomba aqui. É a bomba, é a bomba. Certeza. Aí! Quê? Que que aconteceu, velho? Mano, ele voltou. Veio um bicho atacar a gente do nada. Tá, mas eu entendi. Tem que tacar uma bomba lá, então. Meu camarada. Ah, tá. Eu morri, mas eu acho que deu certo o passarinho. Ele foi embora. Tá, beleza. Deu certo. Vamos que vamos. Uma moedinha aqui. Dá pra pular aqui, será? Dá. Ó. Ele tá de roxo. Ah, não. Tinha que ter pintado ele. Meu. Tinha que ter pintado o cara. Ó, tem mais um passarinho ali. Vamos tacar a bomba. Cadê a bomba? Tem que comprar, eu acho, hein? Vamos lá comprar. Vamos lá comprar a bomba, porque acabou. É aqui, será? Não, aqui não. Não, e detalhe. Tudo isso pra fazer a primeira fase, tá? Imagina o resto do jogo. Eu nunca, eu nunca nem passei nessa primeira fase. Eu não sei. Eu lembro de algumas coisas, mas eu nunca passei na primeira fase. De tão sinistro que é isso aqui. Vamos tacar a bomba aqui, então. Pra tirar o passarinho ali, ó. Eu vou até pular aqui, mano. Pera aí. Vou até pular aqui, porque eu tô com medo do passarinho... Ah, não. Não tem como. Tá certo, então. Vamos tacar a bomba aqui, mesmo. Que bom. Não, não deu certo. Por que que não deu certo, velho? Mano. Não dá certo. Uma moeda caiu aqui do nada. Pega. Pera aí, não. Volta, volta. Será que tem que tacar o foguete, então? Tem um foguete aqui, ó. O que que aconteceu? O foguete sumiu. Meu camarada. Vamos voltar aqui. Véio. Esse jogo não tem condição, sério. Não tem condição uma coisa dessa. Não é possível. Não existe isso aqui. Detalhe é que minha moeda tá acabando. Simplesmente. Aterrorizante esse jogo. É uma bosta, velho. Olha ali, velho. O passarinho... O passarinho não sai de jeito nenhum. Dane-se. Eu vou embora. Aqui tem que tomar cuidado que eu sei que tem uns bichos aqui no meio. Que é uns cachorros. Caramba, perdi vida. Muito bom. Vamos rapidão, então. Meu Deus. É impossível. Todo mundo me mata nessa bosta de jogo. É cachorro me matando. É ET. É o moleque andando de skate. Vai cagar, mano. Vai pastar, velho. Eu deguei me over. Em cinco segundos eu... Eu deguei me over em cinco segundos. Eu sou o bato. Meu Deus do céu. Essa música aqui não para de tocar nunca. Não, eu tô pensando aqui. Se eu não soubesse que tem que comprar esses itens, eu ia ter que voltar tudo. Porque só tem essas lojas aqui. Que jogo bom. Jogo top. Pensa muito bem na gameplay. O jogo é bom demais. Eu vou tentar atacar a boba aqui nessa bosta desse passarinho. Vamos ver. Não. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Véi. Galera, o passarinho não sai, velho. Eu não sei como eu faço para tirar esse desgrama daqui. Sério. Ele não vai embora nunca. Como eu tiro esse bicho daqui? Será que a... Ah, pode ser apitando também. Vamos ver. Não é apitando. Dane-se. Eu vou embora. Eu voltei nessa parte esquizofrênica aqui. Ele anda muito rápido, velho. Se eu segurar para andar... Olha a velocidade. Beleza. Por enquanto eu não perdi vida. Vai vir um vagabundo andando de skate aqui, ó. Tem que desviar dele. Não, não, não. Meu Deus, velho. Eu vou andando mais rápido. Eu estou sem paciência. Vai dar bosta. Vai dar bosta! Esse é o pior jogo do mundo, sério. Não tem outro pior. Eu achava que o jogo do pica-pau era o pior, mas não. Esse aqui é o pior jogo do mundo. Não tem como. O bagulho é impossível. Estou dando até pau na minha visão aqui, velho. O jogo... Meu Deus, cara. Sai! Ah! Saiu. Boa. Ah! Nossa, que susto. Caramba, ele voltou. Eu aceito essa desgrama infernal. Eu fico pintando as coisas. E aqui? Eu não sei nem o que tem que fazer aqui, mano. O que é isso aqui? Está roxo ali. Eu acho que ali eu tenho que tacar a bomba. Ó, um ET nojento aqui, ó. Vou matar ele. Cara, tem alguma coisa que eu tenho que fazer aqui. Eu lembro que tem uma parte que eu tenho que tacar esse foguete na janela da escola. Mas não é aqui, então. Ou é aqui. Eu vou para a frente. Qualquer coisa eu volto. Meu Deus. Como é que eu passo disso aqui, velho? Como passa disso, cara? Mano, como é que eu passo disso aqui? Olha isso! Ai, meu Deus. Ai, que cagada. Isso é muito difícil de fazer, galera. Vocês não têm ideia. Correr e pular aqui é muito difícil. Calma. Aê. Passei. Boa. Sai, bicho. Sai. Sai. Nossa senhora. Quase que eu perdi vida aqui. O jogo fica jogando moeda aleatório, velho. Aqui, ó. Aqui, galera. Aqui eu tenho que jogar foguete, mano. Na escola. Olha a pira. Como é que eu uso esse foguete de esgramento? Não funcionou. Não funcionou. Já era. Não vai dar para passar de fase. Falta uma letra ainda. Falta a letra E, mano. Que bom. Acabou a fase. Como que eu vou conseguir a última letra? Sério. O foguete desgramado não funciona. Papai do céu. Me dá uma força, por favor. Aqui, ó. Eu não sei o que tem que fazer aqui, velho. Esse apítulo peça para quê? Para quê que peça esse apítulo? Nojento. Olha isso. Aí você tem que voltar tudo. Porque você não tem item. Tem que voltar tudo lá no começo da fase. Desviar de todos esses bichos aqui. Aí se você chegar... Que grâce? Minha segunda coisa! Obrigado.